Vai, vai, mal mina,enta, não dá Cê lá e vai, encontra-a Ai, 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 ai Música Ela nunca tem desculpa de vir só pra dar pra mim Fazer um amor gostoso, brisa de que eu não É por hoje sempre vai, contrai pro pai Feliz ele é boa Feliz ele é boa Um lave não atrapalha em nada Então desce a tabaca Desce a tabaca Vem que é por hoje sempre vai, contrai pro pai Feliz ele é boa Um lave não atrapalha em nada Então desce a tabaca E então desce a tabaca Um lave não atrapalha em nada Um lave não atrapalha em nada Um lave não atrapalha em nada Um lave não atrapalha em nada